Olá queridos, aqui é Janete, sejam todos bem-vindos ao canal Janete Orquídeas Cactos e Suculentas. E o assunto do vídeo de hoje são esses vasos de barro. Eu estou reaproveitando o vaso de barro e usando para plantar algumas de minhas suculentas. Na minha região, visto que o clima é seco, um pouco árido, nem sempre eu uso vaso de barro. Inclusive, eu usava esses vasos que eu estou reaproveitando para plantar orquídeas. E visto que o barro, se ele não estiver devidamente cuidado por dentro, é impermeabilizado. Ele suga a água do substrato com mais frequência do que, no caso, o vaso de plástico. Então, nessas regiões onde são mais secas, mais áridas, nem sempre dá certo. Ou requer uma constância, uma observação mais frequente em relação às regas. Tenho esse vaso aqui, que hoje está plantado já há algum tempo, a minha avórtia cuspidata. Eu estou fazendo isso. Estou reaproveitando o vaso de barro, que anteriormente eu cultivava orquídea. E hoje eu estou cultivando algumas de minhas suculentas. No caso, esse aqui eu ganhei, mas eu tenho vários que já foi no meu caso também. Bom, esse aqui, por exemplo, já está recuperado. Ele estava bastante estragado. Aí eu coloquei uma massa de cimento com areia aqui, né? No local onde tem os furos. Aí fechei. Ele continua com o furo no fundo, para drenar, né? E aí eu passei essa tinta, para poder dar, assim, uma aparência de recuperado, né? De renovado. E eu achei que ficou legal, porque era um vaso que já estava bastante estragado. Olha aí. A tinta dá uma visão, não de novo, né? Mas, de bem cuidado, de recuperado, na verdade. Então, eu vou plantar, fazer um arranjo de suculenta, aqui nesse vaso de barro recuperado. Escolhi algumas suculentas, e vou colocar aqui para vocês me acompanharem, né? Eu vou passar alguns passos, para poder evitar de ficar muito longo, mas, vou fazer um arranjo aqui. No caso, aqui, porque eu quero que elas fiquem altas, né? Deixei as duas no mesmo vaso. Elas estão na mesma haste. Deixa eu ver se dá para vocês verem do que eu estou falando. Olha aí. Está vendo? Está na mesma haste. Essa haste que saiu, esses dois filhotes, é fruto da decapitação daquela, que é a mãe. Observem, essa daqui. Está lindona lá, em vaso de plástico. Essa daqui eu coloquei no vaso de cimento. Já esse aqui, observem, também é um vaso de barro. Nesse caso aqui, eu não coloquei, não fiz a recuperação com cimento, não. Eu usei uns rolinhos de EVA. Eu trabalho com artesanato. É comum a gente encontrar algum ajeito, assim, em casa, olha. Eu coloquei, simplesmente, para não ficar escorrendo o substrato. O vaso, quanto mais drenante, né? Drenável, ou furado, melhor. Mas, nesse caso aqui, ia sair o substrato, por conta do tamanho, né? Do buraquinho. Aí, eu coloquei esses rolinhos, ó. Colei, né? Aí, passei por fora a tinta também. Tinta de artesanato, uma tinta que eu tinha aí já. E olha só, eu gostei. Ficou lindo. Nesse aqui também, eu vou plantar um arranjo. Querem me acompanhar? Para a gente ver como que vai ficar um arranjo de suculenta nesse vaso de barro? Eu escolhi uma muda da Crassula, Capitela, Camp Fire. Eu colocarei aqui, aqui, que vai dar esse contraste de cores, à medida que vai tomando mais sol, né? Essas três aqui, que tomam sol, continuam da mesma cor. Essa fica rosada, vermelha. E a Crassula, Capitela, também fica rosada, vermelha. Então, é assim que vai ficar o arranjo. Vou mostrar prontinho para vocês agora. Então, queridos, esse aqui é o arranjo que eu fiz das minhas suculentas em vaso de barro aproveitado ou reaproveitado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí para o canal aquele seu joinha, tão importante para o canal. E até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!